Procon alerta consumidores para os cuidados com as compras de final de ano. A Assembleia aprova aumento de salários para deputados e primeiro escalão do governo do Estado. Restaurante Popular vai reabrir as portas em Porto Alegre no primeiro semestre de 2015. Universidade Federal desenvolve protetor solar à base de óleo de arroz. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Na semana que antecede o Natal, o Procon de Porto Alegre alerta para a população, ou melhor, a população, para problemas com as compras de final de ano. Quem opta pela internet deve ficar atento aos sites seguros e sempre exigir e guardar a nota fiscal. Quem não abre mão de presentear parentes e amigos no Natal sabe que é preciso tomar alguns cuidados. Principalmente para adquirir a nota fiscal para troca, né? Porque nem sempre a gente acerta no tamanho. Acho que principalmente a nota fiscal e negociações nas condições de pagamento. Acho que é bem importante a gente cuidar se tem desconto para pagar à vista, condições de juros, a prazo, as condições que se tem para pagar mesmo. O Procon do Rio Grande do Sul orienta os consumidores a se informar sobre as formas de pagamento e as condições de troca no momento da compra e lembra da importância do cupom fiscal. A não entrega da nota é uma questão tributária, é uma sonegação de impostos, essas coisas. Inclusive os impostos agora têm que estar discriminados na nota, isso é uma novidade de uma lei agora do fim do ano, que começa a valer agora em janeiro, se não me engano. E é muito importante a nota também para questões de garantia, troca. Então ela na verdade é uma prova, para o consumidor ela é uma prova da compra. Após a entrega dos presentes, vem o período de trocas. Quando a compra for feita diretamente na loja, o consumidor deve verificar as regras do estabelecimento, já que a legislação não prevê a substituição do produto em caso de arrependimento. O comércio já consagrou uma prática de no mínimo 30 dias para trocar mesmo vestuário, calçado e outros produtos de consumo não duráveis. O produto voltando em condições de revender, que ele seja com a etiqueta, com a embalagem, que não tenha sido usado danificado. Então ele pode voltar assim, normalmente os lojistas também aceitam. Já as compras pela internet exigem cuidado redobrado. Primeiro, a idoneidade do site, né? Então, falar com outras pessoas que já compraram, procurar, pode ligar aqui para o Procon, a gente faz uma pesquisa se já tem alguma reclamação. O Procon de São Paulo tem muitas, tem uma lista das lojas confiáveis, das lojas para não comprar. Então, essa pesquisa prévia, manter o computador com antivírus, todos os cuidados, tem sites confiáveis, tem um cadeadinho ali no site. Então, ver se é um site, dá para fazer pesquisa também no site da Receita, para ver se existe mesmo a loja. A Justiça autorizou a liberação de 22 milhões e meio de reais para pagamento das verbas recisórias dos funcionários demitidos da IES em Cachoeirinha. O dinheiro estava bloqueado em contas da Petrobras e deve ser oferecido diretamente para os trabalhadores via depósito bancário. O Tribunal Regional do Trabalho também providenciou uma operação especial junto à Caixa Econômica Federal para a rápida liberação do Fundo de Garantia e do Seguro Desemprego dos funcionários desligados. E o governador eleito, José Ivo Sartori, confirmou mais dois nomes que vão compor o secretariado. O superintendente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, Tarcísio Mineto, será o titular da Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Já o ex-prefeito de Rio Grande e deputado estadual eleito pelo PMDB, Fábio Branco, vai ocupar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Com isso, já são 15 o número de secretarias que já tem o comando definido. Ainda faltam quatro nomes para José Ivo Sartori concluir a formatação do primeiro escalão de sua equipe de governo. E a diplomação dos políticos eleitos no pleito de 2014 no Rio Grande do Sul ocorreu hoje à tarde no Salão de Atos da PUC em Porto Alegre. Os candidatos eleitos no pleito de 2014 no Rio Grande do Sul foram diplomados no Salão de Atos da PUC esta tarde. Entre eles, o governador José Ivo Sartori, 55 deputados estaduais, 31 deputados federais e um senador. A diplomação é o ato solene no qual a Justiça Eleitoral declara oficialmente quem são os candidatos eleitos. O diploma é o documento que dá legitimidade ao cargo dos eleitos. Os suplentes poderão tirar o diploma no dia 7 de janeiro no TRE. E o transporte de presos no Estado vai ser feito com mais segurança a partir de hoje. Um ônibus planejado para o deslocamento foi entregue esta manhã para a SUSEP. O ônibus é o único no país adaptado para o transporte de presos e de agentes penitenciários. Foram investidos R$ 400 mil para instalar compartimentos que carregam armas e algemas, além de câmeras internas e externas monitoradas pela cabine. O veículo pode carregar 48 presos, o que segundo o superintendente da SUSEP vai agilizar os trabalhos. Este número de presos, eles são conduzidos em torno de 4 viaturas. Então ele otimiza, é uma viatura somente levando essa quantidade de presos e facilita no deslocamento, além de, em casos de algum motim, enfim, qualquer situação de rebelião, se tiver que esvaziar determinados locais, ele tem essa capacidade. E atenção, termina amanhã a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo nos postos de saúde da capital e dos municípios gaúchos que não atingiram a meta do Ministério da Saúde. A pasta quer imunizar 95% das crianças de 6 meses a 5 anos de idade. É importante que os pais levem a carteira de vacinação das crianças. E a Assembleia Legislativa aprovou hoje o reajuste no salário dos deputados, governador, vice-governador e secretários estaduais. Em alguns casos, o reajuste é superior a 64%. O parlamento gaúcho alterou a proposta de reajuste depois que a Câmara Federal diminuiu o aumento para os deputados federais. Após a mudança, o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa por 36 votos a favor e nenhum contrário. O maior reajuste de 64,22% será para vice-governador e secretariado. Para o governador, o incremento será de 45,97%. E para os deputados estaduais, 26,34%. O salário do governador e dos deputados estaduais será o mesmo, 25.322 reais. Os secretários e vice-governador passarão a receber 18.991 reais. Nós tínhamos feito uma emenda contrária ao projeto original, mas como o Congresso Nacional, a Câmara, também abriu mão do primeiro projeto que tramitava no Congresso e adotou o critério exclusivamente da inflação, aqui nós acabamos adotando também o critério exclusivamente da inflação. Para a Federação Sindical dos Servidores do Estado, o aumento vai contra o discurso do novo governo de redução de gastos. Esse aumento vai contra tudo isso, até porque é muito superior à perda inflacionária que eles tiveram ao longo dos anos. Enquanto isso, os servidores amargam essa situação terrível. Mais do que legal, é uma questão moral. Eu acho que nesse momento tem que ter sensibilidade, já que a situação do Estado alegadamente é difícil, todos deveriam fazer o mesmo sacrifício que os servidores estão fazendo. Em plenário, o deputado Alexandre Postal afirmou que a responsabilidade pela votação é dos parlamentares, independente do governo. É, o parlamento é difícil, faz a mesma coisa que faz a iniciativa e é o parlamento que vota essas matérias. O governador não fez nem para nós nenhum pedido, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu acho que é uma reposição salarial. Nós aqui são quatro anos que não temos o reajuste, os secretários são oito anos que não temos o reajuste. Nas ruas, o reajuste divide opiniões. Poucos estão ganhando ali um acúmulo, né, e eu não entendo por que tanta desigualdade no nosso Brasil. Eu acho que toda profissão, alguém que trabalha pelo público, etc, merece uma remuneração. Só que isso deve ser estendido a todas as pessoas. Porto Alegre deve inaugurar um novo restaurante popular do primeiro semestre do próximo ano. O serviço está fechado há mais de um ano por falta de documentação. O convênio para implantação do novo restaurante popular foi assinado na manhã de hoje, durante uma cerimônia na Prefeitura. O complexo, que substitui o antigo refeitório, ficará sob responsabilidade do município e deverá servir até 600 refeições embaladas por dia, no valor de R$ 1,00. O atendimento será prioritário para moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade social. Um dos componentes básicos para que a gente possa dar a eles a dignidade necessária, passa obrigatoriamente pela alimentação, que deve ser fornecida. Não somente em quantidade, mas com a qualidade necessária, para que eles possam sobreviver, não ter doenças e estarem fortalecidos para enfrentar o dia a dia. O serviço deve ser inaugurado em fevereiro do próximo ano. O local de funcionamento, na área central de Porto Alegre, ainda está em negociação. Vamos lançar, após a locação, o edital de licitação e, possivelmente, a execução do serviço será em março de 2015. Além das refeições, o restaurante servirá de espaço para oferta de cursos, oficinas e para um encaminhamento ao mercado de trabalho. Um antigo restaurante popular, que ficava neste prédio, na Rua da Conceição, no centro de Porto Alegre, está fechado há mais de um ano. O serviço foi suspenso por falta de renovação do alvará sanitário e do plano de prevenção contra incêndios. Na época, eram servidas de 600 a 800 refeições por dia, ao custo de R$ 1,00 por pessoa. No cardápio, uma refeição básica, com arroz, carne e feijão. Desde o fechamento do restaurante, em julho de 2013, moradores de rua passaram a realizar uma série de protestos. Eles pediam a volta do refeitório. Edson é um deles. Integrante do Movimento Nacional da População de Rua, ele participa do comitê municipal que planeja a implantação do novo complexo. Para ele, a volta do serviço tem um significado vital para quem vive nas ruas. E caiu pela metade na última década o número de domicílios gaúchos em situação de insegurança alimentar grave. Conforme pesquisa do IBGE, no ano passado, 75 mil famílias passavam fome no Estado, o quinto menor percentual do país, contra 137 mil em 2004. Este contingente sobe para 187 mil domicílios, se forem somados os casos de insegurança grave e moderada. Depois de 50 anos, um diálogo de aproximação Cuba e Estados Unidos surpreendem o mundo e reestabelecem relações diplomáticas. Mas o que isso significa para os cubanos que residem no Estado? É o que você confere agora. O anúncio da retomada das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, feita pelo presidente Barack Obama, repercutem em todo o mundo. Depois de 50 anos de rompimento, os dois países iniciam uma reaproximação. Este especialista é cauteloso no que se refere a mudanças e acha que existem outros interesses por parte do governo norte-americano nesta ação. Cuba não é tão importante para os Estados Unidos. O problema é a comunidade de cubanos americanos de Miami. E esse é o problema. Então, o que eles querem é, através desse gesto, criar uma nova realidade política na América Latina e poder, vamos dizer assim, ganhar terreno novamente no continente que eles haviam perdido. Pedro Hernandes é um cubano que veio estudar no Brasil há 18 anos e desde então ficou no país. Apesar de estar contente com a notícia, ele também acha que ainda é cedo para comemorar. O foco principal do bloqueio econômico-político preexistente ainda está em aberto. E não está definido se tem um levantamento do bloqueio econômico ou não, ou se tem uma abertura política em Cuba ou não. Então, por isso eu digo, há que se esperar. Mas que é um momento histórico? Completamente é. De tudo o que foi divulgado até o momento sobre o fim do bloqueio norte-americano, as notícias ligadas aos cinco prisioneiros políticos acusados de espionagem foram as que mais repercutiram. Esses cinco prisioneiros cubanos que estavam nos Estados Unidos tinham sofrido um julgamento que era improcedente e era totalmente injusto. E o povo cubano e a comunidade internacional estão muito felizes porque houve esse gesto por parte, que só podia ser por parte do presidente Barack Obama, junto com o presidente Raul Castro, trocando presos no sentido de dar liberdade para, definitivamente, para aqueles que lutaram contra o terrorismo. Já o sentimento desta professora cubana que mora no Brasil há 20 anos é de profunda felicidade. Ela nunca imaginou que um dia esta retomada das relações entre Cuba e Estados Unidos iria acontecer. Eu sempre achei que eu ficaria muito velhinha, muito velhinha, ou eu morreria sem ter essa notícia. Mas é uma grande satisfação e eu estou muito feliz. E quando eu digo que eu estou feliz, eu falo por mim e eu falo por todos os cubanos. Eu me solidarizo e imagino que eles devem estar agora respirando com muita tranquilidade. Devem estar agora cheios de planos, cheios de sonhos. Acidentes e imprudência nas estradas. Todo fim de ano é a mesma coisa. Para tentar mudar as estatísticas e conscientizar os motoristas, o Departamento Estadual de Trânsito lançou hoje um reforço na Operação Viagem Segura. Até o dia 31 de dezembro, serão propagandas nos ônibus, em outdoors, nos jornais, no rádio e também vídeos serão veiculados no cinema e na televisão. Nos últimos sete feriados de Natal, o Rio Grande do Sul registrou, em média, sete mortes por dia. E na vida real, não tem volta. No período do Ano Novo, as estatísticas mostram que cinco pessoas perdem a vida diariamente. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Dirigir devagar, usar o cinto, manter a distância segura do carro da frente, garantirá uma viagem segura. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. E a previsão é de grande movimentação na freeway nesta sexta-feira. A projeção do administrador da rodovia é de que mais de 70 mil veículos se desloquem para as praias gaúchas e catarinenses pela estrada neste final de semana. Vamos ver como fica o tempo amanhã no estado. Olha o legal é amanhã. O dia vai ser melhor do que hoje, viu? O sol predomina em grande parte do estado e as temperaturas máximas continuam subindo. Faz 33 graus nas missões. No entanto, as mínimas seguem baixas em algumas áreas. Na serra, a previsão é de 13 graus ao amanhecer. Pancadas de chuva devem acontecer também nessa área nas primeiras horas desta sexta-feira. Na região metropolitana, o céu fica claro durante todos os períodos. Faz 30 graus em Porto Alegre. Tempo seco no norte, mínima de 16 em Passo Fundo. Em Itaqui, na fronteira oeste, as marcas ficam entre 20 e 32 graus. Na região central também, sol ao longo de toda sexta-feira. Em São Cepe, faz 29 graus à tarde. E na campanha, faz calor à tarde também. Máxima de 30 em Bagé. E para quem gosta de aproveitar o verão, uma boa notícia. Está sendo desenvolvido um protetor solar com propriedades cosméticas à base de óleo de arroz. A pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O processo está garantido pelo Laboratório Farmacêutico do Estado. E o melhor, a ideia é que o protetor tenha distribuição gratuita na rede do SUS. O trabalho de sol a sol faz de agricultores, pescadores e apicultores grupos de risco para o câncer de pele. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de casos da doença. Desde 2013, o fornecimento de protetores solares pelo estado é uma exigência do Programa de Proteção à Saúde do Trabalhador Rural. 300 mil unidades foram compradas por licitação. Agora, o benefício está sendo ampliado para todo usuário do Sistema Único de Saúde. Mediante uma prescrição médica dos médicos do SUS. Então, qualquer pessoa que vá num posto de saúde, consulte, o médico determine ou detecte que tenha que usar uma prevenção de pele em função de pele clara, disposição solar, histórico de família, prescreve uma medicação e essa vai no posto municipal, nessa farmácia municipal e retira a medicação. E dos laboratórios do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da URGS, em conjunto com o de Química, vai sair a fórmula para o novo protetor solar que será distribuído na rede. A incidência de câncer de pele é maior entre as mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer. São 7,42 novos casos a cada 100 mil mulheres, contra 6,78 para o mesmo número de homens por ano. Por isso, o grupo de pesquisa procurou agregar ao produto componentes que vão atrair o público feminino. É aí que entra a pesquisa da mestranda Juliana. Ela está usando o óleo extraído do farelo do arroz. Além de incentivar a produção local, já que o Estado é o maior produtor nacional do grão, o protetor solar agrega os benefícios dessa matéria-prima. Ele é um produto de baixo custo. O farelo de arroz tem de 20% a 25% de óleo. E esse óleo tem várias propriedades que são muito interessantes para o cosmético, como uma alta concentração de antioxidantes, de vitamina E, também de gama-horizonol, que é um agente que também ajuda na proteção solar. Então, a gente quer agregar essa nossa formulação, além da proteção solar também, essa cosmeticidade, que vai ter uma ação anti-envelhecimento, antioxidante, uma ação hidratante. É uma forma de alcançar a sociedade através, então, de uma transferência de tecnologia, de um conhecimento gerado dentro da universidade, cuja transferência será efetuada para o Lafergues, que vai produzir esse fotoprotetor para distribuição gratuita. Então, entendemos que estamos contribuindo, então, com a sociedade, através, então, dessa transferência de tecnologia. Pelo convênio, a produção de 100 mil unidades será feita pelo Laboratório Farmacêutico do Estado, que está comprando os equipamentos para a produção. A previsão é que, no final de 2015, a gente consiga fabricar, né, produzir a formulação desenvolvida pela Faculdade de Farmácia. E, enquanto isso, esses 300 mil unidades vão atendendo a necessidade. Os cursos de Medicina das Universidades Federais do Rio Grande do Sul e de Pelotas estão entre os cinco de mais de 150 avaliados pelo Ministério da Educação, que apresentaram nota insatisfatória. Na classificação que vai de 1 a 5, eles obtiveram nota 2. O MEC avaliou, no ano passado, 150 cursos em instituições federais de todo o país. A URGS informou, através da assessoria de imprensa, que a nota baixa foi consequência de um boicote dos alunos à avaliação do MEC. Já a assessoria da UFEPEL não se manifestou sobre o assunto até o fechamento dessa edição. E com o verão chegando, duas piscinas públicas do município foram abertas hoje para a população da Zona Norte. Uma fica no centro de Comunidade Vila Ingá e a outra no centro de Comunidade 1º de Maio. Outras três piscinas ainda serão liberadas pela Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, até a segunda quinzena de janeiro. Para ter acesso, o cidadão precisa fazer uma carteirinha nos centros comunitários, portando identidade, comprovante de residência e uma foto 3x4. Menores de 15 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Quase 150 mil porto-alegrenses utilizam as piscinas públicas todos os anos. A piscina do Centro Comunitário da Vila Floresta também liberou hoje o banho para os frequentadores. Ela já estava aberta, mas era necessário agendar a visita. E nós encerramos a edição de hoje com imagens do espetáculo Sonho de Natal, uma celebração de final de ano dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, que aconteceu hoje à tarde aqui na capital. Outras informações você acompanha nesta sexta-feira nos nossos noticiários. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você! Música 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 Música